Rondônia foi o terceiro estado do país com a pior taxa de abstenção nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021, aplicadas no último domingo. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, a ausência no estado foi de 31,6%. Ao todo, Rondônia tinha 28 mil e 29 inscritos no exame. Desse total, apenas 19 mil compareceram aos locais para realizar a prova, considerando apenas a prova impressa. Segundo o INEP, o Amazonas registrou a maior taxa de abstenção no Enem impresso, com 40,6% de ausência entre os inscritos. Em Rondônia, as provas impressas foram aplicadas em 95 locais, distribuídos em 24 cidades. Ao todo, o estado tinha 1.364 salas de prova. Em relação ao Enem feito de forma virtual, a abstenção foi ainda maior em Rondônia, 53%. De acordo com o INEP, o estado tinha 676 candidatos inscritos para o Enem Digital, que foi aplicada apenas em 26 salas de Porto Velho. No Enem Digital, os estudantes responderam questões de múltiplas escolhas em computadores que estão instalados nos locais de prova. Mesmo na versão virtual, a redação foi realizada em formato impresso. Para fazer o exame no último domingo, o candidato teve que digitar uma senha individual, que será enviada no mesmo dia pelo INEP. No segundo dia do exame, no próprio domingo, dia 28, haverá um novo código de segurança. No próximo domingo, haverá mais uma etapa do Enem, tanto de forma impressa quanto digital. Os inscritos farão a segunda prova do exame, que conta com questões de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Também serão 45 questões de cada área, totalizando 90 itens. No segundo dia, por não haver redação, o tempo de exame é 30 minutos mais curto. Então, vamos lá, vamos lá.